A bola estava em movimento nessa cobrança de tiro de meta do Everton e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Vou ser sincero para vocês, eu olhei vários ângulos, até um ângulo de cima que tem lá na KZTV, de um drone deles, enfim, até um ângulo de cima eu olhei, aí eu encontrei um ângulo que mostra que aparentemente sim, a bola estava em movimento. O que acontece? Vou mostrar aqui para vocês, o Diego Pituca vai dar um chutão lá no meio do campo, a bola vai longe, o Everton corre já para repor a bola bem rápido, para repor a bola em jogo. Nesse lançamento aqui, vai sair o lance do pênalti e aí tem o pênalti aqui, beleza? Nessa cobrança aqui, a bola estaria em movimento, então muita gente começou a reclamar e eu fui procurar esse lance, eu até aproximei para vocês ele, assim não dá para ver muita coisa, mas esse lance de frente aqui, pessoal, ele é crucial. Olhem só, quando o Everton bate na bola, aparentemente a bola ainda está girando. Aqui eu super aproximei, olhem só, podem olhar aí, parece que ela está dando a última voltinha ali ainda para parar, mas não chega a parar, olhem só, vocês viram? Olhem isso. Então aqui, pessoal, eu tenho a impressão que a bola ainda estava em movimento, quando ele bate, podem ver o finalzinho, devagar, 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 olhem só, onde está a partezinha vermelha, ela dá mais uma mexidinha e aí ele chuta. Então, pessoal, eu acredito que essa bola ainda estava em movimento e a regra, para quem acompanha futebol sabe, se a bola estiver em movimento, o lance tem que ser cobrado novamente, seja uma falta, seja um tiro de meta, seja um escanteio, não importa, tem que ser cobrado novamente e aqui, aparentemente, a bola estava em movimento. Será que o VAR checou isso? Será que a Federação Paulista vai divulgar a análise do VAR, mostrando que eles analisaram esse lance? Ou eles analisaram se foi pênalti só ou não? Fica a dúvida. E tem uma outra polêmica ainda, pessoal, o Klaus teria autorizado o reinício da partida, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, que vai estar aqui do lado ou no card. Acompanhe lá a análise desse momento do Klaus aí, se ele autoriza ou não o reinício do jogo.